Nesse laboratório a gente vai estar mostrando o simulador, o ambiente Gen5, que é bem profissional, utilizado em várias pesquisas acadêmicas ao longo da última década. Ele começou em 2011 e evoluiu bastante. Ele pode simular GPU, sistemas completos, processador, é muito poderoso. O único problema que o Gen5 tem, eu vejo, é começar a usar ele. Por ser extremamente amplo e flexível, não é fácil rodar um Hello World, envolve a instalação. Isso aí pode espantar muitos usuários. E nosso objetivo aqui é mostrar que é fácil de utilizar, vale a pena investir seu tempo. Então a gente fez só os laboratórios iniciais e a gente vai estar ampliando isso aí ao longo dos próximos meses. E a gente deparou para alguns desafios. Primeiro que como a ferramenta é grande, você recompila ela. Se você quer compilar para x86, para RISC, para ARM, ou para mais de uma arquitetura-alvo, ou para a sua arquitetura customizada, isso aí envolve fazer o download de todos os arquivos, envolve fazer a instalação, que muitos usuários não têm, às vezes não têm Linux, não têm experiência com Linux. Então vai ter alguma dificuldade, alguma barreira inicial. Então para quebrar essas barreiras, uniformizar e dar o acesso no Colab. E além disso, o outro desafio é que o executável é bem grande. Ele ocupa 10 GB de espaço em disco mesmo para rodar na nuvem, uma vez que o Gmail oferece 15 GB em seu drive, que é compartilhado pelas outras coisas. Como é que você vai fazer isso? Rodar isso dentro do seu Colab, mesmo que se instala no seu drive? A gente fez o teste de instalar no drive, rodando no processador do Colab, para compilar o Gen5 demorou alguns minutos, chegou a demorar horas. Então o usuário ia embora, não ia ligar um laboratório e deixar uma hora lá compilando para depois utilizar. Para resolver, contornar esse problema, o que a gente fez? A gente criou uma conta no drive com ele já pré-compilado, para 18 meses, vai estar disponibilizando depois outras versões. E aí você linka essa conta do drive com a sua conta do seu drive e faz uso. De uma forma transparente, a gente já criou alguns facilitadores para você nem ter que gerar o arquivo de configuração inicial. Você pode primeiro usar uma interface com alguns parâmetros só para testar, trocar de programa, criar uma certa familiaridade e aos poucos ir gerando seus próprios arquivos de configuração, usando os arquivos demo que estão lá na biblioteca do Gen5, depois você está procurando isso e customizando isso para o seu experimento. A vantagem é que ele é todo em Python, então ele pode se encaixar muito bem no ambiente do Colab. Então vamos fazer aqui passo a passo, ele pode mais informações, tem os tutoriais que foram de dois ou três anos atrás, você acha no YouTube que é excelente o tutorial, explica passo a passo e dá uma noção do poder, um tutorial de um dia, dá uma noção do poder do Gen5 e tudo o que você pode fazer com ele. Então a gente tem que baixar ele, nosso plugin, nossos C++, Java, etc. E aí ele está incluindo também a configuração do Walgreens, Gen5, etc. A gente vai compartilhar esse link, então a gente fez aqui o compilado Gen5, que a gente vem aqui e faz aqui adicionar um atalho do seu drive. Feito isso, ele está adicionado no atalho do drive. Eu volto aqui no meu laboratório, eu tenho que montar meu drive, então eu vou ter que montar, eu preciso daquele código de atualização, que aí você vai gerar para o seu, clicando aqui, e não deu certo, vou ter que gerar de novo. Tentei aproveitar um que já tinha, aí aqui eu dou atalho, permito, pego aqui meu código, e rodo aqui novamente, coloco aqui meu código, para estar montando aí meu drive. Pronto, meu drive está montado, e agora eu posso começar a simular. Então a gente fez um exemplo muito, muito simples, em vez de usar o arquivo de configuração, a gente pegou e escondeu isso atrás, dentro desse plugin aqui, e aqui a gente está executando um Hello World. A gente só vai imprimir Hello World, não tem muita graça, mas a gente vai poder testar um modelo diferente de processador. A primeira vez demora um pouquinho, que ele vai estar instalando algumas outras dependências, mas não vai chegar a demorar horas, vai ser coisa de menos de alguns segundos. A gente vai mostrar aqui também, que a gente fez o demo de cache, uma interface gráfica, que aí facilita, aí depois você só precisa trocar o executável, e você já vai estar usando o G5. Então aqui você está escolhendo o modelo de CPU, demora um pouquinho só, e ele já vai rodar o Hello World, imprimir, a única coisa que ele faz aqui é dar os tiques, quantos tiques tem de execução. Eu posso trocar aqui o modelo do processador, e dar a execução sem ordem, fora de ordem, um por ciclo, e aí tem aqui os tiques. Posso mexer aqui com a cache também, só que nesse exemplo aqui não faz diferença, a gente está preparando outro exemplo de multiplicação de matrizes, para poder alterar aqui o tamanho da cache, a latência da cache, e posso estar simulando e vendo aí qual foi o tempo de execução do Hello World. Aqui só para dar um gostinho, então se você fosse usar realmente o G5, pode usar, a gente criou aqui a extensão G5.x86, então já está tudo configurado por trás, e aqui igual é o arquivo, se você olhar na documentação, o arquivo Python, então primeiro você tem que importar os objetos, o SimObject, que é só criar um sistema, criar um domínio de clock, então por isso que a gente fez o facilitador, você vem aqui e só coloca o clock, e depois você for ver, aí você vai escolher, aqui ele escolheu, com fora de ordem, que é o A3, estabelece a faixa de memória, cria uma rede de conexão entre processador e memória, no caso aqui cria os módulos aí de conexão com as caches, com esse sistema, gera o controlador de interrupção, então você tem que dar um certo nível de detalhe, para o básico do G5 funcionar, que a gente tentou esconder aqui, para depois você poder olhar a documentação, se informar melhor, e aqui até escolher o tipo de memória, que a gente fez bem mais fácil, a gente só escolhe aqui, e pronto, então o que a gente está fazendo, na hora que a gente gera isso aqui, ele gera esse arquivo, com o padrão, e depois ele roda isso aí, de forma transparente, aqui conecta, na memória, aqui está o Hello World, aqui a gente põe o Isa, porque você pode compilar para o x86, arm, mas você lembra que o seu Hello World, que vai estar na sua pasta, vai estar compilado para o binário, compatível com o RISC-V, com o arm, ou com o x86, se você estiver pegando o binário do seu computador, provavelmente vai ser x86, aí você cria um processo, tem todo esse, que você acha já mais ou menos pronto, e depois aqui, executa, e imprime lá o tempo de simulação, então a gente pode estar fazendo aqui, e ele também vai estar gerando, o Hello World, da mesma maneira que fez o outro, e ele também vai ser gerando,